Oi rapaziada, salve salve, mais um vídeo aí ó, puxada no mato, puxada na solta aí ó, com o bradoc, voltei naquele mesmo local lá, das três puxadas em uma, vamos ver se as coleiras ainda tá aqui, ó tem uma cantando aqui em cima aqui já, cantando firme já, vamos ver se ela, tem outra do lado de cá, os bichos tá cuspindo fogo aqui já hein, ó o bradocão já viu já, chamou pra briga aí ó, aqui é, é quase a mesma coisa sempre né galera, ó o bicho fica louco aí ó, picando o canto já, ó que bosque da hora galera ó, vendo as árvores aí ó, fechadão ó, aqui já é aberto esse lado de cá ó, o gramado já ó, ó a quiara da hora, vale a sementeira aí, agora o dork ia ficar doido já galera ó, um pouquinho mais aqui, pra ver se eu vejo essa daqui, que essa coleira aqui eu não vi ainda naquele dia, eu só vi daqui pra cima, as coleiras, os casal solto, ó os casalzinho tiziozinho aí ó, que o amigo falou no outro vídeo aí, que sempre tem um tiziozinho cantando no fundo, ó, que lugar bonito galera ó, lugar show, 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 show galera, show de bola, ó a hora do show começou hein, a coleira tá aqui em cima já ó, olha aqui já galera ó, ó, o bradocão já fica louco já ó, ó a profetidade que bicho manda, Cara, já deu uma freada ali já, hein. Ó, começou a cantar já, ó. Olha se eu acho que vai pendurar aqui, que aí a pichada fica mais empolgante. Vamos pendure ela ali agora, vamos ver se a coleira vem. O Bradocão já tá mandando já. Esse aí gosta de uma baderna, hein galera. Hoje é sábado, fazendo esse vídeo aí. Depois da live que eu fiz aí, com o Bradoc e o MEC lá fora. Se eu consigo gravar a coleira pra vocês aqui. Pra vocês verem como que ela é. Deixa eu localizar ela aqui. Tá ali no meio ali galera, ó. No meio, tá vendo? No meio da... Da gravação aí, ó. No meio da câmera, ó. Só que essa daí eu acho que não vai virar nada não. Ela tava cantando bem, mas já... Diminuiu já. Vamos dar uma andada aqui. Quero ver show. E com aquela ali, eu acho que não vou ver não. Vamos dar uma andada aqui com o Bradoc. O bicho já tá louco, já na gaiola, já. Vocês viram que a chegadinha dele... Dando show já, já que eu fiz já, né. Chamando pra briga, pá. É um coleiro show de bola. Sensacional. Quero ver, sabe, se aquele pardinho tá aqui ainda, galera. O pardinho daqui que é show. O pardinho daqui que é show. Olha, bom? Em seguida. Vamos lá, bom? o bradocão meu fio já em olha o que ela veio aqui já veio aqui na árvore já pendurou o bradocão aqui pra ver tem que pendurar um lugar seguro né essa coleira aí canta lindo demais vamos ver adorei aqui já canta alta a coleira chegou aqui já ó o bradocão chamando pra briga já meio parda bonita a coleira ó o bradocão já olha ali ó mas é uma das mais escuras que eu já vi aqui já viu galera o bradocão picando canta ela cantando lá também dá uma agachada pra ver se ela vem tá rodeando a gaiola cantando olha só balada hein galera essa daí canta firme olha lá no tronco ali ó olha que coleira galera ó rodeando bem a gaiola ó como eu falei antes galera essa daí é a tática das coleiras soltas ó elas vêm rodeando cantando cantando quando elas vão na gaiola é pra afinar galera tem que tomar cuidado tem que conhecer seu passarinho se você viu que seu passarinho você sabe que seu passarinho não vai aguentar então nem deixa quando a coleirinha chega assim é fatal olha que canto bonito galera um canto fibra ó canto bonito mateirão show suviadão olha que bonito ela tá lá atrás essa aí já tá mais forte que a primeira já, hein ó, o Braddock já chamou pra briga ela desceu, hein, galera ó, ó, agora ela vai pra cima porque a firma dela chegou ali em cima agora ela vai, quer ver? ó ela aqui, galera, ó ó do ladinho aqui, ó tá vendo? agora ela vai porque a firma dela tá aqui em cima se a firma for perto da gaiola aí a bicha voa na gaiola a firma dela amarelinha bonita, galera, ó ela lá falando pra vocês a coleira vira macho não é que a firma chega perto ó ela lá na ponta do galinho ali tá vendo? na ponta do alambrado ó no galho, ó seco, ó tá vendo, galera, ó do lado da gaiola mesmo assim ela tá meio assim ainda mas a firma dela tá ali em cima se ela não for a firma é dessa na gaiola aí se o Braddock vir a fêmea o bicho fica louco, hein, mano ó, ela tá rodeando, cantando e o Braddock não não abre não, hein ó agora vai, hein se aproximou, grudou, ó ó, ó ó o pega, galera ó o pega ó cantou na cara, hein cantou na cara do Braddockão aí é show, hein ó ó o Braddockão já tá meio, ó mandando pica no canto o negócio do Braddock, galera é que ele pica canto muito baixo aí não dá pra me pegar com o celular, não ó ela foi atrás da fêmea a fêmea voou e ela foi atrás acabou que ela volta mas o coleiro é assim tá vendo, galera por isso que eu falo ó ela aqui de novo, ó por isso que eu falo ó o Braddockão pra briga de novo passarinho passarinho, galera vai na fêmea não adianta o cara que vem e fala pra mim assim ah mas meu meu passarinho não precisa de fêmea meu passarinho não é casado para de graça, rapaz eu tenho eu já vi muito amigo que fala assim ah, mas você sabe é só que o passarinho é enfermeado o seu não tá não essa aí é encrenqueira hein, galera ela vem, desce canta na cara fica rodeando e depois vai pra gaiola essa é a perigosa que vem pra afinar a fêmea dela tá aqui do lado aqui, ó que canto bonito na ponta do alombrado ela cantando de um lado o Braddocka cantando do outro ó, vai grudar de novo quer ver foi, ó ó e aí o pega da hora hein, galera ó olha aí, ó ó que show, galera ó o Braddockão tá vendo mais perto dá pra ver o candelho olha ela aqui, ó que coleiro bonito ó olha isso, galera ó o Braddockão também o Braddockão é foda, rapaziada a cara foi lá no galho lá no tronco, ó olha que canto lindo, galera esse canto é show de bola o Braddockão o Braddockão manda vir gostei, gostei dessa puxada, galera olha ali, ó olha embaixo ali, ó bom vamos dar uma andada já vimos que essa daí é show deu pra gravar já uma uma grudada delas já já deu uma turnada no Braddock também é isso aí a gente vai andando pra gente volta, galera vai ficar louco, ó ô menino brabo olha o que ela vê aqui, ó ó essa é da hora, hein, galera aí é show assim que é bom de brincar, galera ó vamos na roda tá vendo que a gente vai chegando no lugar tá silêncio mas eu tô ligado que tem, né, galera então eu fico de boa na minha só esperando daqui a pouco ela aparece são vários casais aquele ali é um casal já tô ouvindo uma cantana na frente já aqui é onde tava a pardinha, galera a pardinha que não tinha nem gola eu acho que ela não tá mais aqui não que se ela tivesse ela já ia já ia vir, ó dá uma paradinha pra ver se a gente ouve ela tem um casal de carne da terra ali, ó com dois dois filhotinhos ó, ela vindo aqui de novo o Braddockão dando show ô, Braddockão o bicho fica louco, galera nossa, galera tem carne da terra pra caraca, mano tem um casal e três quatro filhotinhos, mano nossa, que ninhada bonita não dá pra ver daqui, galera, mas vocês viram tanto de carne da terra isso é magnífico de ver porque aqui no então, em Aquara, né não tem tanto de carne da terra solta, galera mas como a galera foi criando e foi soltando a população deles cresceram bastante então, vários lugares que você vai agora você consegue ver canará terra solta ó, o Braddock tá doido aqui a coleira tá ali, ó odiando provavelmente a pardinha já casalou já e separou olha, duas pretas agora aqui, galera ó a outra veio pra cá a outra aqui, ó uma aqui essa é a que tava aqui a outra aqui, ó ó, ó é e essa é a outra, né ó o o o o o Eu não sei nem onde pendurar, galera. Show de bola, vou pôr ele aqui, vamos ver qual que vem primeiro. Você vê, tem uma cantana ali, chegou aqui atrás já, vamos ver um pilar galera, é a primeira. E aí E aí E aí E aí Olha o bradoque aqui e as outras duas soltam, estão brigando aqui, galera. Não sai, não pega. Olha o que está gravando para vocês brigando aqui. Olha o que está gravando aqui. Já voltou para lá já. Rapaziada, está um pega bravo aqui entre as outras. Eu estou no meio do território das duas, aí elas já estão nervosas com o bradoque. E vem uma em cima da outra, na hora que vem vindo uma vai abrir no canto na cara da outra. Olha. Olha, essa aqui tem um mateirinho mais greguinho já, mais enroladinho. Olha essa aqui, está vendo? Olha. Tem um cantinho mais grego já. Tem um cantinho mais grego já. Eu quero ver se ela é brava mesmo. Aquela ali a gente já viu que é brava. Está vindo de lá do território dela. Vou brigar com o bradoque e ainda pegando a outra solta aqui do outro lado. Vamos subir agora um pouquinho. O bradoque é doida, galera. Vamos ver, pendurando ele aqui. Tem que ficar ligado com o passarinho a susto assim. Não, aqui não está bom não. Fechado o bradoque está assustando. Vou achar um ponto mais aberto aqui. Aqui mesmo. Aqui não cai não, está bom. Olha. Olha. O bradoque aqui também é outra mostra, hein, galera. Agora aqui, olha. Agora, eu vou encargar. Olha. Se inscreva no canal. 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 E aí